Samuel, sem dúvidas o maior jogador brasileiro da história, sendo 3 vezes campeão da Champions por 3 times diferentes, 2 Europa Ligues, 1 Copa do Mundo, 3 Copa América e inúmeros títulos nacionais. E simplesmente 4 vezes o melhor do mundo, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo. E não parou por aí, Samuel se tornou técnico e conseguiu tornar um simples time tradicional e um campeão internacional. Sua famosa época com os Wanderers. Porém, Samuel largou sua carreira de técnico pois queria dar mais tempo para sua família. Samuel, quando aposentado como jogador, já havia tido um filho na época que atuava pelo Chelsea e nomeou-o como Daniels, pelo fato de ter nascido em inglês e preferência do pai. Assim que Samuel voltou para a França, ingressou seu filho na base, na escolinha do Montpellier com 7 anos de idade. Pois queria que seu filho também brilhasse no seu clube favorito. E realmente, os olheiros viram o garoto Daniels coberto de talento e disseram que um dia ele poderá superar o seu pai. Bom, 10 anos se passaram e para os dirigentes do clube já passou da hora de Daniels estrear na Ligue 1. Se não utilizarmos agora, seria um desperdício de tempo para o clube e para o futebol, disse o dirigente. Será que ele irá conseguir vencer esse desafio profissional com apenas 17 anos e com pouca experiência? Isso aqui veremos agora no primeiro episódio da nova série do Rumo ao Estrelato, Daniels. Beleza galera, vamos de Rumo ao Estrelato mais uma vez, né? Infelizmente Samuzovich deu pau, deu arquivos corrompidos lá, né? No Rumo ao Estrelato, então vamos começar um novo aqui. Como vocês pediram, o filho do Samuel, o menino Daniels. Daniels, Daniels, o famoso filho inglês do Samuel. Daniels, ingressado nas bases, né? Do Montpellier, já desde cedo adaptado já a esse clube, já tem um carinho e um amor por esse clube. Montpellier, né? O time preferido do pai. E agora, seu filho, mano, seu filho. Parar uma estreia profissional por esse clube. Muito amado pelo pai, agora também amado pelo filho. Vamos lá, mano. Vamos ver como é que vai ser a estreia do Daniels, cascado no banco, né? Essa é a primeira estreia aí, profissional, né? Os olheiros já viram o talento nele desde cedo, então vamos ver como é que vai ser isso daí. Para alguns dirigentes, seria desperdício de tempo, né? Se ele não jogasse o quanto antes. Já com 17 anos, o garoto já vai fazer sua estreia profissional no clube, beleza? Vamos lá, então. Vamos esperar aí o menino Daniels entrar para ver como é que vai ser isso daí, beleza? Então vamos lá, partiu. O menino Daniels na Ligue 1. E só vamos ver como é que vai ser isso daí. Beleza, galera, parece que o Daniels vai entrar agora. Entrou ali como meio campo, mano. Que isso, hein? Vamos ver. A posição dele é assim como a posição do pai como meio ofensivo e segundo atacante, né? Vou trocar aquela câmera que vocês gostam, mano. Essa novidade aqui no canal, beleza? Joga com essa câmera aqui, mano. Vocês sempre pedem para jogar. Lembrando que eu nunca joguei, então eu vou nubar bastante. E como eu já falei, tem um pouco de náusea dentro dessa câmera aqui. Me dá uma frustração danada. E outra coisa, né? É só poder ver os melhores momentos do nosso time, mano. Vai ficar chegando, mano. Olha só. Porque ver os melhores momentos do outro time vai ser meio complicado, né? Mas vamos ver. Vamos funcionar aí. Vou fazer um novo estilo de gameplay, né? Vamos tentar inovar um Kado. Para não ficar na mesmice de sempre também. Vamos ver mais o que funciona isso daí, cara. Vamos lá. O cara chegando. O goleiro pegou. Bom, vamos ver aí como vai ser a estreia do Daniels. Olha só. Tentou ele pegar, mas tá um pouquinho nervoso ainda. Mas conseguiu roubar a bola. Toca pro companheiro. O companheiro ficou viajando. Como assim? Olha só que passe pro Daniels. Bateu pro gol colocado. O goleiro pegou, mano. O primeiro chute do menino. De um belo passe ali do lateral esquerdo. Nossa, mano. Uma boa jogada. E o goleiro espalmou, mano. Conseguiu pegar ainda. Ele bateu muito bem colocado. Dezera terminou a partida. Não foi mais esperada do menino Daniels. Porém. Ele não jogou nada mal. Nada mal. Né? Vamos aguardar aí, mano. O garoto quer mais tempo, né? Quer jogar com o misturar logo. Pra definir isso daí de uma vez por todas, mano. Vamos lá, então, para o próximo jogo. Dezera agora, jogo contra o Dijon, né? Fora de casa. E vamos ver aí quando o Daniels entrar. A gente volta, beleza? Vamos lá, então. Galera, tá lá, mano. É gol de cabeça aí do Suleiman Camará, mano. Esse cara tá jogando até hoje aí sim, hein? Muito bom o Suleiman Camará. Belo gol tá aí. 1 a 0, mano. Boa, primeiro gol aí do Montpellier no campeonato. Dezera, menino Daniels vai entrar agora, porém, muito tarde, né? Os 71 minutos e já vai entrar batendo falta, mano? Que isso. Vocês podem ver que o menino tem meio que o estilo ali pra bater, né, velho? Já vai tocar ali. Que tá de muito longe, não tem nem chance, né? Vamos lá. Uma jogada. Jogou pro Daniels, bateu ali mesmo, defesaça do goleiro. Olha só. Que entrou com fogo, mano. Menino Daniels. Vamos ver quem remata. Bola de cabeça. Quem chega, bola sobrada. Zaga afasta do Dijon. Olha, entrou com perigo já o menino. Sobrou pro menino Daniels. A bateria dele mesmo demorou muito. Olha só, bola. Já voltou pra ele. Voltou ali pro atacante. Chutou. Ó, desviou. A zaga afasta de novo. Cruzamento, rasteiro. E é novo escanteio, mano. O Montpellier tava meio acanhado, né? Depois do gol. Tava tomando muita pressão. Mas depois que o Daniels entrou, mudou o jogo Montpellier novamente, hein? Vamos lá. Chegando na área. Ele vai cabecear. Pô, sobrada. Meu Deus. Quase que o Daniels chega. Nossa. A bola de bola do Daniels. Vai correndo lá pra frente. Quem sai do canal é lá. Vai voltar. Cruzou. Pra quem? Nossa, não chegou ninguém. Passou a bola ali. Vai tocar pro Daniels. A bateria dele mesmo de direita. Bola bate na zaga. Vem o Daniels de novo. Que era no jogo. Saiu do zagueiro. A bater dali mesmo. Nossa. Que brilho do Daniels. Mas acabou, mano. Caraca. Olha. Entrou Tazni, mas, ó. Fez muita coisa, velho. Fez muita coisa. Ele tá aí. Que isso, hein, menino Daniels? Tá brincando, hein, garoto? Menino Daniels tirou 6,5, mano. Em apenas 19 minutos. Também uma nota do Suleiman Camará. Que foi o melhor jogador da partida. Meu Deus do céu. Realmente, garoto tem talento. E puxou a canhota do pai, hein. Beleza, cara. O jogo agora contra o Mônaco. E vamos ver, mano. Mais um jogo aí do Daniels. Tentar brilhar. E agora num jogo contra um time grande, né. O Mônaco tem um elenco muito grande. Não é um time muito tradicional. Mas tem um elenco muito bom. Vamos lá. Mais um jogo em casa. Galera, gol do Mônaco, mano. Um gol muito bobo ali. De bola roubada. Olha só. No limite ali, mano. É só o zagueiro chutar ou fazer alguma coisa ali. Mas o cara conseguiu roubar. E meter lá no fundo do gol, mano. Um a zero, mano. O Daniels vai entrar agora no início da segunda etapa. E como centroavante, mano. Estão testando o Daniels de qualquer forma. Pra ver aí como que vai ser. Em cada posição. Porque ele já virou, né. Ele já virou, mano. Que no ataque ele brilha muito bem. Bom, vamos ver. E aí, galera. 80 minutos. E o Daniels só tocou na bola uma vez. Ele foi obrigado a tocar. Porque tinha muito adversário. Sufocando ele ali, né. Porque o Monaco tá pressionando o tempo inteiro, mano. Então, como é centroavante agora. Menos oportunidades virão, né. Isso é normal. Mas vamos ver aí, cara. Aqui tá bem orçada de a bola chegar no meio campo, pelo menos. Tá difícil de passar no meio campo, né. Muito menos chegar aqui no ataque. Tava um cruzamento por Daniels. Bateu de direita. Que golaço! Pelo cruzamento! E de direita mesmo, ele definiu. Uma finalização insana, mano. Tá aí. Nem deu pro goleiro. Primeiro gol do Daniels. Marquem isso na retina de vocês, mano. Inesquecível. Olha só. Uma jogada espetacular. Que o lateral lá. Que tava impaciente, né. Isso não dá pra levar pelo meio, mano. Vamos levar pelo lateral mesmo. Pelas pontas. E tá aí, mano. O golaço do Daniels, mano. De voleio ali. De primeira, de direita ainda. Um a um. Gol de empate no finalzinho. Daniels. Daniels Kadesch. Um a um. Golaço. E tá aí, galera. Terminou a partida. Com um gol de Daniels. O Mônaco se safa da derrota aos 90 minutos, mano. Era realmente a última chance. Não tinha o que fazer. Era gol ou gol. Um a um, mano. Que jogaço. Que golaço também. E mesmo com um gol, o Daniels tirou 5,5. E está fora do próximo jogo, mano. Dá pra entender essa nota? O cara fez o gol do empate, mano. Beleza, o garoto tá fora do jogo e contra o Angels. É isso mesmo. Angels. E vamos ver se ele vai ser titular contra o Stade Rennes. E ele vai ser titular, galera. Primeira partida do garoto como titular. Vamos ver. Fora de casa contra o Stade Rennes, mano. E o time ganhou ali do Angels por 2 a 0. Mesmo fora de casa. E ocupa a vaga de quinto lugar ali na tabela. Com oito pontos. Do PSG com quatro pontos, mano. Apenas por quatro pontos. Strasburg ocupa ali a segunda posição, mano. Com a terceira e o Leon quarto, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. O time já começou muito bem essa temporada. Beleza, vamos lá então. Estrela com músculo lá do Daniels. Partiu. Olha só que joga na mão pra ele. Eita lá dentro. Roubada de bola. É incrível, mano. Nossa, o time tá bem demais, hein, cara. Giovani seou. 1 a 0. 1 a 0. Boa. Roubada de bola ali, ó. Bastida rápida de falta, né. Deu um bololô ali, ó. Aí o Giovani foi, roubou a bola e bateu de canhota mesmo. Sem chance pro goleiro, mano. 1 a 0. Olha o chute. Nossa, o goleiro espalma, hein. Ah, se o goleiro espalma, hein. Eu tava ali já esperto, mano. Nossa, belo passo. Suleiman Camara. Nossa, bateu muito feio, mas tá bom. Foi uma boa jogada. Olha só. Prisamento pro Daniels. Bateu de primeira e tá lá dentro. Belo gol. A insistência deu nisso. Deu nisso. E tá aí. Caraca, mais um gol do Daniels. Garota de brincadeira, não. Olha só. Tá apresentando muito bem lá na área. Mais um gol de cruzamento, mano. Ó. Boa rasteira. Ele bateu ali sutilmente. Olha só. Tá sem chance pro goleiro. Ou 2 a 0, pra falar a verdade, né. Já estávamos ganhando, então tá 2 a 0. 2 a 0 em cima do Stade Reynas. Olha só, o goleiro nem viu, mano. Ficou depois. É só o Daniels. Sakuri direita mesmo. Bateu firme, mas o goleiro pegou. E tá aí, olha. Terminou a partida 2 a 0. Com gol de Giovanni, Sio e Daniels. É, parece que as expectativas da direção estão sendo cumpridas diante desse garoto, hein. E tá aí. Tá brincando ou não tá? Tá aí, primeira evolução do garoto. A precisão de chute foi pra 78. A técnica de chute foi pra 71, né. E a eficácia e o efeito ainda estão muito baixos, né. Mas ambos foram pra 60. Beleza, era com isso. Vou finalizando esse vídeo. Muito bom, mano. Pra começo, né. Com dois gols ali do menino Daniels, que parece estar mitando. E no próximo vídeo não percam o Lille, Bordeaux e PSG, mano. Três times grandes aí da França, né. Pra estarmos enfrentando aí um calendário super grudado, né. Bom, vamos ver aí o que nos aguarda esses próximos confrontos, beleza? Antes estamos invictos, né. Dá pra perceber aí que o Montpellier é um time muito bom. Então, estamos em terceiro colocado na tabela. Atrás apenas de PSG e Monaco. Bom, é o início, né. Mas dá pra ver como o Montpellier é realmente muito bom. Bom, então é isso, galera. Vou falando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo, né. Falem aí o que vocês acharam dessas novidades, né. E principalmente da câmera. O que vocês estão achando jogar assim? Vocês preferem que eu mude? Vocês preferem que eu continue assim? Porque vocês sempre me pediram, né, pra jogar nessa câmera. Então, deixem a opinião de vocês, beleza? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Até mais.